Oh meu Deus, obrigado por que tu me veste Esse alguém que entrou no meu caminho Oh meu Deus, te agradeço por que tu fizeste Esse alguém pra mim que me deu um novo mundo É alguém que eu amo, alguém que eu preciso É alguém que eu quero, alguém que eu procuro Assim eu sou bem, alguém que eu preciso Assim pode crer, pode crer, sem ter um grande amor Oh meu Deus, obrigado por que tu me veste Esse alguém, esse alguém que entrou no meu caminho Oh meu Deus, te agradeço por que tu fizeste É alguém que eu procuro É alguém que eu preciso É alguém que eu quero, alguém que eu quero Se eu soubesse 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 Poderia encontrar, em lugar algum, neste mundo, em nenhum coração. Alguém que eu procuro.